Estamos com o Zé Carl Sampaio, da Imbra Blindados, que está lançando aqui na Laage 2009, a VBL, ou Veículo Blindado Leve. Sampaio, quais são as características e o objetivo da Imbra Blindados com o VBL? Esse veículo foi desenvolvido a partir de uma necessidade colocada pelo Exército Brasileiro há alguns anos. Nós fizemos algumas modificações baseadas em necessidades específicas deles. Inicialmente foi só para as Forças Armadas e nesse meio tempo gerou interesse por forças policiais, por forças não só no Brasil como no exterior. E um veículo na categoria 4x4, um veículo leve de 6,5 toneladas, que tem a capacidade de carregar 8 passageiros, incluindo o motorista. Ele é destinado basicamente para forças policiais e militares. É um veículo que tem uma agilidade muito grande, principalmente nos centros urbanos, para operações anti-tumulto. Ele tem um sistema de ar-condicionado automático, transmissão automática. Tem um sistema de blindagem bastante completo, nível 4, NJ, ou seja, ele é para proteção de munição 7.62x51. E ele permite a adequação com vários tipos de equipamentos condicionais de tiro, lançador de armas não letais, de acordo com a necessidade de cada cliente. Sampaio, qual é o estágio hoje desse projeto? Se você apresentar aquele outro projeto, de uma protótica, qual o estágio que você possa apresentar para fazer esse projeto? Esse projeto já está na fase praticamente final, foi definida toda a parte de engenharia, já está na fase definitiva. E a nossa expectativa agora na finalização das aprovações locais é de que o produto comece a ser comercializado a partir de setembro, outubro de 2009. E como tem sido a recepção ao VBL aqui na Arlagem? O VBL foi uma expectativa que nós tínhamos e ultrapassou todas elas em relação ao interesse das pessoas que viram nesse veículo a possibilidade de ter algo ainda não disponível no mercado brasileiro. Ele é totalmente fabricado no Brasil, tecnologia 100% brasileira, leva o chassi da Agrale, que foi desenvolvido especialmente para o veículo, e tem toda a parte de proteção balística feita com a tecnologia do Grupo Embrafone.